Negociante ambulante Barak la utiliza carroça deve distribuir o secretário-estado cooperativa. Segunda-feira, negociante ambulante será o jornalista RTTL-Hateten. Carroça deve distribuir o secretário-estado cooperativa e atingir o rio-rua-ronulores em Ida, o membro cooperativo Limanulo e a capital dele. Barak makla utiliza tamba condição carroça todan no modelo hanesan bicicleta susarba inam feton sira atu usa. Tuir membro cooperativa sirane carroça nebe fahe husi secretário-estado cooperativa con o modelo hanesan bicicleta susarba feto sira atu usa hodihalao sirane negocio. Maibé daudáune sirautiliza det carroça nebe sirahalorase. Música O secretário de Estado Cooperativa, Elisario Ferreira Hateten, se cria condição para o negociante ambulante, se cria condição digno para o negociante ambulante, não é que ele saia na fato de um produtor que contribui no promover produto do pedido mercado avançado. O orçamento para 2023 ou 2024, se ele assegura na fato, cria condição digno para o negociante ambulante. E não é que ele saia nessa preocupação para o Estado Cooperativo, também relacionado com o negocio ambulante, não é que ele saia na fato de um produtor, ele saia na hora de um agricultor, mas ele saia produtor para ele contribuir, e quando a produção aumenta, ele promove tanto para o centro de processamento. Quando o centro de processamento, ele saia o produto local, ele saia o produto local para o produto de mercado avançado. Governante Neteten, membro cooperativa NB, Sedau Getan Carroza, secretário de Estado Cooperativa, setau e o plano orçamento Tinané, no NB, Sedau Getan Hoto. Também o governante apela para o dirigente cooperativa, e que ele saia o controle máximo para os membros, e que ele saia o controle da NB, Sedau Getan Carroza. e que ele saia o bereits stateificação, e que ele saia o controle da NB, meses a comemorar, e que ele saia o controle da NB, wells com低 e pude pastroleこと, e que ele saia o controle da NB, September mninhar, em 1997, desde 2015.